E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje eu tô trazendo aí pra vocês o Alaska Truck Simulator, a demo do jogo, tá? Bom, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que repara em praticamente tudo dentro do jogo. Gráficos, jogabilidade, história, enfim, eu gosto de observar todas essas partes do jogo, tá? O propósito desse jogo aqui não é só tu dirigir um caminhão, é tu sobreviver ao extremo do Alaska, é isso mesmo, tá? Então o jogo mistura partes de sobrevivência com partes de dirigir um caminhão, ou seja, é o nosso Euro Truck com sobrevivência misturado. Só que é no Alaska e é muito da hora, tá? Vou começar então a demonstração, não conheço nada do jogo, não sei como funcionam as coisas. O que eu posso dizer pra vocês é, os gráficos, por enquanto, estão bonitos. Detalhe importante, não vou fazer nenhum corte nessa gravação, tá? Ela vai ser 100% feita na hora, vocês vão ver na hora, tá? Não vai ter corte. O que que é? Tá, então preciso pegar isso aqui, beleza. Bom, como vocês podem ver ali em cima, pelo que eu notei, e o cara tá com fome, hein? A maçã representa a nossa fome, o coração é a nossa vida, o raio é a nossa energia, aí nós temos as horas e nós temos a temperatura e o dinheiro, né? Lógico, e a estrela eu não faço ideia pra que que serve. Acho que eu tenho que cozinhar, seria isso? Ah, é, ó. Interessantíssimo, eu tenho que cozinhar também. Hum, tá bom, beleza, feito. Cozinhamos, ok, agora eu tenho que fazer o que? Apertar pra cima, ah, é preciso me alimentar. Dá mais 82%, ou seja, eu acho que vou ficar com... Cheio. Perfeito isso aí. Que isso? Ah, caixa de ferramentas. Só que deve ser pros pneus do caminhão, provavelmente. Prego, martelo, não sei pro que que serviria. Eu sei que a setinha tá mandando ele pro outro lado, mas eu tô explorando o jogo, tô olhando o jogo pra ver como é que ele é, né? Que nem você sabe como é que eu sou. Odiei. Não gostei dessa parte, foi horrível. Ele podia simplesmente ter aberto a porta em vez de ser teletransportado. Não sei se vou resolver isso, né, no jogo completo. Sei que é só a demo, mas já reparo nisso, tá? Vamos entrar no nosso caminhão. Ele já fecha a porta, ok? Tá pedindo pra ligar. Nosso mapinha ali aparece exatamente igual o nosso mapa grande. Bem legal. Tá, caminhão ligado. Ok. Vamos olhar... Hold Brick, isso aqui é o freio. Retirei o freio. Luzes internas. Muito legal. Parece que o console... Ah, bloqueio diferencial, ó. Beleza. Aqui é a luz. Sempre vou mandar de luz alta, né? Caminhão daqueles antigos. E... Bom, partiu, né? Ué. Eita. É, sobe de volta. Ué. Ih, desliguei o caminhão. Liga de novo. Ah, aqui eu olho as coisas que eu tenho. Esse é interessante. Bom, beleza. Ah, aqui eu boto os negócios aí do lado. Ok, mas não vou usar isso agora. Ih, tá ficando frio aqui dentro. O cara tá congelando. Como é que eu faço pra me esquentar? Tem que ter um negócio de ar-condicionado aqui. Ah, liguei o ar-condicionado. Ok. Minha energia tá caindo. Aqui atrás tem o quê? Olha, eu posso vir aqui atrás, ó. Que legal. Micro-ondas. Cama pra dormir. Cara, que caminhão maneiro, velho. Da hora. Caminhão gigante. Deixa eu dar uma olhada nas configurações, porque eu não sei por que o caminhão não tá indo. Deu. Eu dei uma mexida nas configurações ali. Acho que agora se eu acelerar ele já vai começar a andar. Já. Ah, ele tá pedindo pra mim abrir o mapa. Eu não abri o mapa. Ai, ai, ai. Tem que parar o caminhão, porque senão o caminhão continua. Que legal. Interessantíssimo. Aqui nós temos que ver. Nós temos que no gás esteja, no store, no quadro e no bullion. Ok. Ah, ele marca tudo, ó. Tá bom. Então. Vamos marcar aqui o gás, né? No caso. Como é que marca? Não é aqui. Marcado. E vamos dirigir o nosso caminhão pra lá, então, né? Ai, 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 ai. O caminhão é difícil, hein? O caminhão é difícil, não é fácil de dirigir, não. Caraca, ele é muito grande pra frente. Mas por enquanto tá de boa. Bati? Nossa, eu bati, velho. Acho que eu vou ter que jogar na câmera de fora. Como é que eu faço pra trocar a câmera? Ai, não. É aqui que troca a câmera. Onde é que você troca a câmera? Aqui? Ah, aqui eu tiro e ponho o mapinha. Ah, eu vou usar o mapa do caminhão, né? Fica mais legal. Ah, aqui, ó. Olha. Ah, olha a neve rolando na roda do caminhão, ó. É, não é 100% bom o gráfico disso, né? Dessa rolagem da neve ali nas rodas do caminhão. Mas o que é interessante, é interessante. Normalmente só fazem isso com água, né? Não fazem isso com esse tipo de jogo. Fazem mais num jogo de corrida, esse tipo de rolagem. Cara, interessantíssimo, na real. Muito bom. E o caminhão se move rápido. Ai, eu tenho que botar o mapinha aqui, porque senão eu me perco agora, né? Cara, muito interessante. Ó, tem trânsito. Não sabia que teria trânsito. Bem legal. Tá, vamos lá. Bom, como eu disse pra vocês, não vai ter corte. Não sei o tempo que esse vídeo vai durar. Tá, porque ele vai ser até o fim da demo. Beleza? E é isso aí. Bora lá. Não vou cortar nada. Quero demonstrar exatamente o que acontece no jogo pra vocês. Né, na demo do jogo. E dizer os pontos que eu acho que pode melhorar. Isso aqui eu já acho que pode melhorar, né? Tá muito falso essa parte da neve nos pneus. É maneiro? É maneiro. É bom? É bom. Deixa mais divertido? Com certeza. Mas pode melhorar. Ai, 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 ai. Ih, olha o bug ali, ó. É, desenvolvedores. Arrumem isso antes de lançarem o jogo. E eu acabei de estourar a frente do caminhão. O caminhão não quebrou. É, seria legal se tivesse quebrado, sabe? Se tivesse uma pegada... Cara, eu não vou dizer pra vocês BNG. Porque o BNG... A física dele de destruição é muito boa. Muito boa. E não tem como aplicar num jogo desse, na minha opinião. Não no momento com a tecnologia que a gente tem, né? Mas eu acho que poderia pegar uma pegada tipo... Uma destruição tipo GTA quando bate com o carro, sabe? Que é mais tranquilo de fazer. Bom, vamos dar uma olhada no lugar de stage como é que vai funcionar isso. Bom, a minha energia já tá em 77%. Minha alimentação também. Vamos ver como é que se para ele aqui. Acho que tem que ficar verde. Tem, tem que ficar verde. Pronto, freio de mão, né? Ops! Entra de volta no caminhão, tio. Eu sou um fantasminha, na real, né? Desliga. Pronto. Freio de mão. Vou deixar os farol acesos, não tem por que desligar. Agora desce o caminhão. Ah, ele manda a gente interagir, é isso mesmo? O que é que tem que fazer aqui? Ah, eu adiciono a quantidade, ó. Olha que legal. Tá. Ah! Cara. Vamos... Vamos encher o tanque, né? Nossa senhora, é caro. Não sei quantos litros eu devo colocar. Vou colocar... Botei quanto, 8 mil? Ah, botei o máximo, ó. Deu 387... Esse é real? Ah, esse é dólar. 387. Aí a gente pega a bomba, é isso? Gascomp. Move through close. Ué. Não entendi. Não consigo pegar? Por que que eu não tô conseguindo pegar? Full cap. Mova. Eu não consegui entender, gurizada. Tá meio complicado, não tô gostando. Ah, acho que eu tenho que botar mais pra frente. Ah, tá amarelo, ó. Acho que eu tenho que botar mais pra frente, então, né? Vamos ligar. Um pouquinho pra frente. Que deve ser o suficiente, então, né? Vamos ver. O verde. Ah, e ele vai lá, ó. E aparece? Caraca, aparece. Olha só que legal. Muito legal. Só não gostei dessa interação, que ele não deixou a gente... Que ele não deixou a gente botar aqui a mangueira, né? Eu acho que ele podia ter deixado a gente segurar a mangueira aqui e botar aqui. Né? Já vi vários jogos com essa... Com essa física e acho bem bacana. Acho que faltou isso. Vamos olhar o nosso GPS de novo. Agora ele tá mandando a gente ir... Aqui. Beleza. Vamos entrar. Liga o nosso bichão aí. Tira o freio de mão. Partiu. Ele podia ter deixado fazer uma interação melhor ali, né? Bom, como eu disse, eu tô aqui pra... Dizer a real do jogo pra vocês, né? Não tô aqui pra dar só minha opinião se eu gostei ou não gostei. Isso eu vou dizer no final da demo. Aqui eu tô... Lançando a real da real. Vamos lá. É o corto caminho mesmo, mas... Ah, vamos embalar esse bicho. Esse bicho tinha que pegar uns 300 por hora. Só que não, né? Porque o caminho eu vou fazer o quê? É isso aí. Beleza. Vamos lá. Cara, eu não vou por dentro aqui. Se eu posso ir reto aqui, pra que fazer esse corte de caminho do nada? Necessário, né? Bom, fora a parte da alimentação e de ter que dormir, eu ainda não vi nada sobre sobrevivência. Lembrando que jogo de sobrevivência envolve construção, envolve manutenção, né? Jogo de sobrevivência envolve uma série de coisas diferentes. E aqui até agora só alimentação e dormir. Vamos estacionar direitinho, fazer bonito. Ou pelo menos tentar fazer bonito, né? Ok. Mandando a gente no mercado. Deve ser pra comprar suprimentos, obviamente, né? Ele não deixa entrar no mercado. Já é um ponto negativo, na minha opinião. Então, compre três, vou de dois boulders. Três. Compre três pequenas. Três. Comprar óleo. Vou comprar isso aqui, não dá. Ah, tô sem espaço. Mas eu tenho lugar pra guardar aqui dentro, não tem? Vamos dar uma olhadinha. Entra. Aqui. Minha cabine, ó. Ah, eu já tinha óleo. Tá bom. Ah, eu não tenho mais espaço pra guardar as coisas, ó. Tomara que dê pra aumentar a cabine. Muito bem. Acho que eu posso comer já, né? Ok. Já melhorei, mas não é a situação. Eu só não entendi o que exatamente eu tenho que comprar. Boulders. Ah, óleo pro motor. Mas óleo pro motor, eu já comprei. É, óleo pro motor, eu já comprei. Eu já tenho prego 100%. Já tenho meu martelo que tá 100%. Hum, cané de foot. Cara, já comprei aqui. Eu tenho um chocolatinho aqui também, ó. Óleo pro motor, tudo bem. Vamos comprar mais um óleo pro motor. Pronto, feito. Missão cumprida. Agora vamos chegar eles aqui dentro. O interessante disso é que ele deixa a gente guardar itens que se parecem um com o outro em cima do outro, né? A gente tem um armazenamento, isso é interessante. Então esse aqui eu posso... Eita, eu comi em vez de guardar. Tudo bem. Ah, aqui ó, o chocolate ele deixou já, ó. O óleo do motor ele não tá deixando. Tudo bem, tá, ok. E agora? O que será que precisamos fazer? Ah, preciso viajar, já tá marcado no mapa. Ok. Vou viajar pelo lado de fora do caminhão, né? Porque tem uma visibilidade melhor. E não só por isso também, pra mostrar mais da paisagem, né? Minha energia tá em 64%, então daqui um pouco provavelmente eu vou ter que dormir. Ué, desmarcou do GPS? Como assim desmarcou do GPS? Tá marcado de novo. Acho que deve ter sido um bug, mas... Ah, bug se a gente... Gente, os desenvolvedores resolvem com o tempo, né? Tomara, pelo menos. Bom, vamos acelerar o nosso caminhão até lá. Lembrando, ainda não vi nada referente à sobrevivência. Construção ou reparação. Não vi nada disso ainda na Play. Ai, ai, ai. Difícil fazer a curva com o caminhão e depois ele se alinhar, hein? Olha o trânsito lá na frente. Dois carros. O cara podia cortar caminho, né? Ah, não vou cortar caminho. Tá ali na frente. Lu... Livro de... Stop. Ué, o que que houve? O óleo. Olha o simbolozinho ali embaixo, perto dos faróis, ó. Ih, já deu ruim assim, né? Parece que o óleo do motor tá se acabando. Olha, que interação bacana. Ah. Vamos encher. Ah, na verdade não se enche, né? Se bota até a parte correta. Aqui vai ser até a outra filetezinha aqui pra ficar bonita. Pronto. Isso foi interessante, tem que fazer um reparo no caminhão. Bem interessante. Bom, o caminhão reparado, vamos embora, né? Primeira parte que eu vejo, assim, que pode se dizer que foi um ato de sobreviver. Você tem que arrumar o nosso veículo que nos transporta. Tipo... O stay of the key, tá ligado? Tem que estar sempre consertando o teu carro, porque ele tá sempre quebrando, porque sempre bate ou acontece alguma coisa. Bem interessante. Pelo menos se a gente botar um óleo no motor. Então a gente sabe que a gente sempre vai ter que rodar com óleo por aí, né? Não pode ficar sem óleo. Bom, detalhes de gráfico aqui fora tá bem bacana. A gente pode ver que até as sombras se mexem, né? Tem bastante sombra no jogo que fica se mexendo, acompanhando o veículo. Isso é muito bom. Fumaça do escapamento tá bacana também. Ele tá dando umas quedas, parece, de FPS. Não tenho certeza se é isso. Aí eu já não sei se dizer se é por causa da minha máquina ou por causa que o jogo ainda tá em teste. E tem que ser feito algumas mudanças aí nos processos do jogo. Opa! O terreno em si o caminhão não balança muito. Não sei se não deveria balançar mais, porque como vocês podem ver, o asfalto tá cheio de neve, né? Tá balançando pouco. Eu acho que deveria ter mais um balanceamento, mais uma vibração no controle, né? Eita, mandando a gente pegar um localzinho aqui meio cabuloso. Não tô sentindo as rodas do caminhão derrapar nem nada. Acho que deveria tá derrapando nesse momento, porque aqui tem muito gelo, muita neve. É, aquela batida que eu dei agora que eu tava pensando, aquela batida que eu dei na placa, Poderia ter dado pelo menos uma lanterna quebrada ou algo assim, né? Pra gente poder consertar. Teria sido melhor, teria sido mais realista, né? Um ato de sobrevivência melhor no Alaska Truck. Minha energia tá em 50%. Fome em 77%. Caraca, esse maluco come, velho! Uau, esse maluco come muito! Combustível do caminhão, parece que o caminhão é bem econômico, porque não gastou nem a metade do tanque ainda. Caraca, a vida, a vida. Caiu bastante energia. 48. Ó, o barulhão aumenta de acordo com a câmera que a gente tá. Interessante. Vou jogar um pouco na câmera de dentro. Acho que seria interessante ligar o para-brisa, só que eu não sei onde fica. Aí, também olhar sempre pra baixo não rola, né? Aí, eu desliguei a ignição do troço. Liga! Que vacilo! Nossa, o caminhão parece que deu uma embalada agora, né? Bom, pelo menos frio nós não estamos sentindo mais. Opa! Chegamos agora aqui num lugarzinho que ele se apertará pra fazer... Passei reto. Deixa eu ver onde ligo o para-brisa. Ah! Pronto. Vou voltar. Bom, por enquanto o jogo não pediu pra gente fazer mais nada. Vamos, vamos seguindo, vamos ver como é que tá a situação. Por dentro tá tendo bastante reflexo nos vidros. Isso é bem bacana. Isso dá um... Dá um gostinho a mais do realismo, né? De dirigir. Quando tem, por exemplo, farol na tua esquerda, farol na tua direita, que dá aquele reflexo. Opa! Logística, local de logística. Tá bom. Vou botar na câmera de fora aqui. Sombras passando pela cabine, ó. Bem legal, bem real. Muito bonito de ver. Ah, ele tá pedindo pra nós descermos e ali pegar... Entendi, eu entendi o que é que a gente faz. Então, puxa o freio de mão aí. Nem vou desligar o nosso caminhão, vou deixar ele ligado. Pra nós pegarmos a carga, ó. Custo da carga de 2.381. Dá estrelas. Estrelas não sei porque que serve. Não sei o que isso aqui significa. Ah, dificuldade. Dificuldade nível 1. Ok. Pegamos. Voltamos. E lá está a nossa querida carga. Vamos lá. Vamos ver como é que funciona o encaixe da carga. Ah, ali, ó. Tá vendo a bolinha ali? A bolinha eu acho que tem que encaixar de maneira... Sutil, né? Pronto, 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 pronto. Puxamos o freio de mão. Novamente, não desligarei o caminhão. Ah, eu preciso desligar o caminhão agora. Pronto, o caminhão desligado. Carga encostada. Pra saber, a gente tem que subir os pezinhos. Ah, tem que fazer as conexões de carga antes. Opa. Loca. Pera aí. Ops. Hum. Parece que a carga não está mais encostada no nosso caminhão. Isso é ruim. É. Acho que eu vou ter que refazer essa parte aqui. Ou ele simplesmente vai bugar o jogo porque eu errei aquela parte ali e eles não corrigiram isso ainda pra ser feito. Mas tudo bem. Beleza. Carga encostada, freio de mão puxado. Sai novamente do veículo. Pronto. Agora, nós temos que pegar os conectores. É isso? É, os conectores. Olha que legal. Os conectores, eles têm movimentação. E aonde eu boto os conectores? Ah, opa. Conectado um. Conectado outro, ó. Ah, eu poderia ter vindo pro outro lado. Beleza, tranquilo. Vamos dar a volta na carga. Ah, entendi. O que é difícil fazer isso aqui, hein? Ah, só botar pro lado. Não precisa girar. Achei que eu tinha que girar o analógico. Pronto. Carga tá pronta pra fazer... Pra ser entregue. Beleza. Deixa eu entrar no nosso caminhão. Porque... O meu cara tá caindo de sono. Então, eu vou dormir. Ah, olha que interessante. Ele mostra a quantidade de horas. Como é que eu faço pra puxar pra cá? Não, tá deixando. Então, ele deve ser suficiente pra recuperar um 100% já, né? Vamos ver? Sério? E se eu mexer com isso aqui? Pronto. Aí sim. Tive que mexer com o mouse. Você sabe que eu jogo só no controle. Eu não gosto de jogar no teclado. Mas tudo bem. O cara tá com fome de novo. Esse cara come pra caramba. Como é que eu faço pra abrir o nosso inventário de comida? Aqui. Vamos comer. E acabou o que eu dou ali. Vamos ligar o nosso caminhãozão aí e vamos embora. Vamos ver como é que é o comportamento dele agora carregado. Eu não li que tipo de carga é essa, mas, né? Tô numa construtora, provavelmente, uma extratora. Então, isso aqui deve ser brita. Nossa senhora, o caminhão tá sofrendo. Aqui nós temos que tomar cuidado quando a gente for passar. Aí, passamos tranquilo. O garzinho eu achei que ia ser mais difícil de passar ali, mas tá de boa. Mas e aí? Deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando da demo. E se vocês estão gostando. Eu tô, cara, tô dando detalhe por detalhe, assim, pra não ficar dúvida. Não tô mais vendo saltar nos pneus a neve, né? Antes tinha, agora já não tem mais. Não alterei nada, não mexi em nada de gráfico, tá? Ah, lá, lá na frente começou a pular, ó. Eu acho que é porque tá escuro e talvez não esteja aparecendo. Eu acho que, na real, não tem nada a ver. Deveria aparecer, né? É, aparece quando bate a claridade. Quando tá escuro e não tá aparecendo. Ok. Ó, o barulho é aumentado. Eu não sei pra que botar essas câmeras... Essas câmeras laterais, assim, sabe? Mas ok, né? Caminhãozão dando conta-recado. 33 milhas por hora. Podia ser quilômetros, né? Opa, 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 opa. Ei! Ué, não tô entendendo. Eu tenho que construir uma ponte? É isso mesmo? Cara, ele me mandou pegar as madeiras, velho. É, sério que eu tenho que construir a ponte? Minha, nossa, eu tô aqui quando eu tenho que construir a ponte. Não acredito! Tudo bem, eu liberei a passagem da ponte. Isso é novidade pra mim. Tá. Como eu tiro isso daqui daqui? Ok, ponte construída. Vamos embora. Cara, isso foi legal, essa interação com o mapa, sabe? Agora lembrou muito o SnowRunner. É, onde às vezes tem que reconstruir algumas partes pra poder passar. Bem interessante. Olha, a fumaça do caminhão ficou mais forte. Talvez seja porque tu exigindo muito mais do motor do caminhão. Interessantíssimo. Ué, sumiu a neve do nada, assim? Ou a neve ficou lá pra trás? Agora eu não reparei nisso. Eu literalmente não reparei se a neve simplesmente sumiu, derreteu... Ou o que que aconteceu. Agora eu tô vendo que as ruas de trás já tá girando muito mais rápido que as da frente. Nossa senhora. Sofrimento? Bá. Ok. Simbora. Nossa, o caminhão tá trocando... Eu não sei o que o caminhão tá fazendo, mas ele tá trocando de marcha muito. Ele tava indo pra terceira, quarta, terceira, quarta, quarta, terceira, quarta, terceira, e assim vai. Podia ter regulado melhor essa parte, né? Se o caminhão vai estragar por causa disso, será que esse é o intuito dessa parte? Ele já... Ele não estragou, né? Ele deu... Usou falta de óleo. Diferente de estragar, mas... Ah, na próxima parada eu vou ver a quantidade de óleo que a gente tem no caminhão pra ver se baixou o óleo. Né? Isso é interessante da gente dar uma olhada. Muito interessante. Entortei a placa. Legal, a placa entortou. Muito legal a placa ter entortado, ao invés de ter se despedaçado ou caído. Quando eu bati com a carreta. Coitado, os caras vão fazer uma fila atrás de mim. Caramba, tá sofrendo. O bichinho aqui tá sofrendo. Por que será que ele tá sofrendo tanto? Por que ele tá mostrando o símbolo de roda ali? Por que ele tá mostrando o símbolo da roda? Os pneus tão normal? Caraca, eu consegui empurrar? Olha que doido. Olha que bug louco. Eu consegui empurrar dependendo de onde eu bato. Ó. Cara, vamos dar uma olhadinha como é que tá a situação aqui. Olha o óleo baixo, ó. Acabou o item. Será que eu coloquei o óleo direitinho? Será que eu coloquei o óleo direitinho? Ah, é muito interessante essas partes assim, sabe? Mas eu não consigo mexer na roda nem nada ainda. Bom. Ah, eu posso pegar os itens aqui, ó. E aí, eu posso guardar itens ali. Que legal. E do outro lado, será que também tem? Olha, tem, mas não é interativo. Que chato. Bom, vamos entrar. Onde eu coloquei o diferencial? Aqui. Diferencial Locked. Vamos ver se ele anda melhor agora, né? Porque tá complicado. Não, ele continua fazendo isso de subir e baixar a marcha o tempo todo. Eu queria entender o porquê que ele tá fazendo isso, mas realmente eu não sei. Aqui é a minha luz. Nada demais. Aqui eu saio, aqui eu desligo, aqui eu faço isso. O ar faz o quê? Não sei. Não tem buzina aqui, que chato. Podia ter uma buzininha aqui. Nossa, olha a fila atrás de mim. Que doideira. Bom, a fome dele tá demorando pra chegar. Agora tá mais 8.3 Fahrenheit. Será que aquilo ali é Fahrenheit? Grau Celsius não é. Bom, tá bem interessante por enquanto. Já tive que repor o óleo de novo, sem ele mesmo pedir. Ele não tinha acusado falta de óleo ainda, mas eu já falei, já coloquei. Só tô em... Eu tô querendo saber muito... Opa! Eu tô querendo saber muito o que que é... Nossa, mudou o barulho assim do nada? Eu tô querendo saber muito o que que é aquele símbolo de pneu e aquela seta. Eu não sei o que que é aquela seta. Tentei mexer nos pneus, não funcionou? Deixa eu voltar na câmera de dentro. Diferencial tá em off. Diferencial. É, ele não muda nada. Muito estranho. A luz interna vai deixar acesa. O rádio eu não tô nem aí. Melhor não desligar, né? Vamos desligar, vamos desligar. Como é que o cara me passou? Eita, agora ficou frio, Guilherme, é isso mesmo? Pronto. O cara tem que andar sempre com o negócio ligado, senão olha a vida lá. Olha o símbolozinho de vida lá. Olha que legal. Muito legal. Tudo bem, vamos lá. Faltar 80 metros, ou mil metros. Não sei o que é aquela especificação MI ali, mas eu vou dizer que é metros. Metade do combustível. Maluco do come, hein? Já tá em 50%. É, eu só não entendo por que ele tá baixando, marcha e subindo o tempo todo. Isso não faz o menor sentido pra mim. Hum, tá bom. Pra mim não faz sentido mais, né? Ele tem muito motor pra dar e mesmo assim ele não quer embalar. Que estranho. Deixa eu olhar as configurações de novo, peraí. Eu botei nas marchas manuais aqui, pra mim poder manter na marcha alta, né? Porque, cara, não tem necessidade dele ficar fazendo essas trocas o tempo todo. Assim a gente até pega um pouco mais de embalo, né? Tava viajado a situação do caminhão ali. Ó, voltou a cair neve, voltou a cair neve. Ah, a neve tinha derretido mesmo, ó. Agora ela voltou a aparecer de acordo com o que ela tá caindo. Muito legal. Opa, opa. Isso é uma ponte. E a ponte tá em que situação? Ah, a ponte tá funcionando. Então vambora. Legal, ó. Legal, bem bonito. Diferenciado, diferenciado. Que? Não entendi o que aconteceu. Por que que ele tá dizendo perigo? Estranha, o caminhão não tá cruzando nada. Meu personagem ainda tá bem de fome, tá bem de... Tá bem de tudo, na real, por enquanto. Acho que tá cruzando tempestade, talvez. Ah, ou baixa combustível. Nossa, agora caiu a nevasca. Como é que você vai querer enxergar por dentro? Nossa, cadê os parabrisos nisso aqui? O que? Truck and make sure... Opa! Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Deixa eu parar o caminhão fora da estrada. O que que tá acontecendo aqui? Tá mandando a gente sair do caminhão. Pô, o caminhão tá desligado. Vamos ver o que que aconteceu. Ah, os pneus. Agora a modificação dos pneus, ó. Ah, nós acorrentamos os pneus. Muito legal. Round 1. Round 2. Aí nós tiramos as correntes dos pneus. Tá, vamos manter os pneus acorrentados. Legal. Dá pra entender que... Quando cai a nevasca forte assim... Os pneus precisam estar acorrentados. Vamos voltar aí pra dentro. Nosso cara tá com fome. Onde tá meu rango? Esse rango não foi o suficiente. Já tem algo que eu posso usar pra colocar aqui? Não. Não, com certeza eu não tenho. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho mais coisas pra comer, ó. Vamos comer uma barriga de chocolate. Beleza. Caraca, tu come aí, filho. Tem um filtro de ar ali. Vamos dormir, recuperar sua energia, né? As quatro horinhas de sono, aproveitar que o caminhão tá encostado. Tá bem bom. Vamos voltar. Pé na estrada. Se eu não engatar a marcha, eu não saio do lugar, né? Vamos ver como é que tá funcionando essas rosas aí. Não dá pra ver direito. Tá bem ruim de enxergar. Vamos ver como é que tá funcionando essas rosas aí. Legal que fica pegando a pigmentação, né, na tela. Isso é bem interessante. Isso parece que mesmo assim, estando fora do caminhão, é o para-brisa do caminhão que tá batendo aqui. Isso é bem legal. Combustível tá acabando. Isso não é bom. Isso aqui vai fazer de propósito a gente ficar sem combustível, pra entender como é que funciona a dinâmica de quando ficar sem. Bom, o caminhão, depois que embala, vai ficar ali, anda bem. Vamos voltar pra câmera de dentro? Mais interessante. Aquele ali de cima deve ser o mapa do nosso combustível. O gráfico do jogo tá bom, a nevasca tá legal. O jogo tá divertido. Mas ainda falta... Sei lá, tá faltando algo a mais, assim, sabe? Tipo, talvez começar com o caminhão ferrado pra gente ir reconstruindo ele. Algumas coisas, umas partes mais interessantes tá faltando. Ai! Ah, cargo durabilite. Hum... Por essa eu não esperava. Nossa, o que foi que eu fiz, velho? Ah, tô chegando. Nossa, mas o que foi que eu fiz aqui? Parece que a carga estraga com as batidas. Isso é bem legal. Eu não entendi o que eu fiz. A nevasca passou. Caraca, eu me perdi por completo ali? É isso mesmo? Eu me perdi no negócio. Mas olha, eu me perdi de um jeito que eu não sei nem explicar. Que viagem. Ah, como eu tô com os pneus com aquelas garras todas ali, né? Agora eu vou pegar por aqui por dentro mesmo. Olha, os caras aí se chocaram, ó. Eu só não entendi se foi só a carga que danificou ou o meu caminhão também danifica nessa batida, né? Ah, quê? Que símbolo maluco é aquele ali agora? Tem o símbolo do pneu. E do lado tem um outro símbolo que eu não consigo entender. Ah, que símbolo maluco é aquele ali agora? Ah, eu só preciso deixar nessa área. Entendi. Será que eu preciso desconectar, não? Vamos ver. A gente reconecta pra cá. Deixei as parabrisas tudo ligado. Desceu o pezinho, né? Pronto. Ah, tem vários lugares pra deixar a carga, ó. Deixa eu desligar o parabrisa, né? Que o parabrisa tá ali funcionando. Parabrisa... Pronto. Ô, caramba! Isso foi esquisito. Isso foi esquisito. Bom, como a saída é aqui, eu não vou levar o caminhão até lá. Eu vou deixar ele aqui e vou caminhando. É melhor do que a gente pegar o caminhão e trazer até aqui. Não ia dar muito certo, não. Ok, transporte finalizado. Não deu o time. Tá bom. Finish. Ok. Concluímos a demo, pelo visto. É, não consigo mais mexer. Voltamos pra tela inicial do jogo. É isso aí, rapaziada. Então, seguinte. O que eu acho do jogo agora no final? O jogo é legal, é divertido. O jogo promete bastante coisas. Mas eu acho que ainda falta, sabe? A gente começou a demo com um caminhão bacana. Eu acho que seria mais interessante se tivesse começado a demo com... Com um caminhão mais destruído. Sabe? Pra consertar o caminhão. Pra fazer outras coisas diferentes. Lembrando, isso aqui tá sem corte, tá? O vídeo não tem corte nenhum. Mas eu acho que poderia ter mais coisas. Eu acho que na demo mesmo já poderia ter mais coisas. Até pro pessoal poder experimentar. Mas é isso aí. Minha opinião é se o jogo vai valer a pena? Do jeito que ele tá, eu diria que sim. Mas poderia ficar muito melhor. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.